Qual é o alcance do princípio de causalidade? Até onde ele chega? Então vamos tentar ver nesta aula justamente essa realidade, né? O princípio de causalidade, ele de fato chega ao ente por excelência que é Deus, ou ao ser por excelência que é Deus. A gente pode utilizar para Deus a palavra ente se a gente considera que no caso de Deus o ente não é por participação, né? Por isso é mais exato usar a palavra ser. Mas enfim, se se usa com a devida cautela, então se poderia dizer, por exemplo, que Deus é ens a ser, o ente por si mesmo, né? Ainda que repita, é mais exato chamá-lo de ser uma vez que Deus é a plenitude do ser, tá bom? Então, no fundo, estudar o alcance do princípio de causalidade é ver que esse princípio, ele nos faz dar o salto para a teologia natural, né? Dar o salto para a teologia natural como ponte já para a teologia científica, a teologia... Não que a teologia natural não seja científica, né? Mas a teologia mesmo, a teologia enquanto disciplina do conhecimento de Deus, a teologia sobrenatural, digamos, de alguma maneira. A teologia que parte das fontes, dos princípios revelados, tá bom? Enquanto que a teologia natural parte dos princípios metafísicos, portanto, princípios que nós encontramos aqui, na nossa realidade, né? Que nós formulamos a partir da nossa realidade, a teologia sobrenatural, a teologia... A teologia é o próximo curso que vocês podem fazer, também através do nosso curso online de teologia, momento dos comerciais, né? O COTE, ou então numa faculdade. Pois bem, a teologia, enquanto disciplina do pensamento, enquanto curso que se oferece hoje em dia, evidentemente ela parte dos princípios revelados, né? Já a teologia natural parte de princípios formulados a partir de realidades que nós observamos assim no nosso dia a dia e que nós colocamos de maneira mais ordenada e científica justamente, precisamente, na metafísica. Pessoal, o princípio de causalidade é posterior ao primeiro princípio da metafísica, que é o princípio da não-contradição, né? O ser é, o não ser, não é, né? Uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, né? Não pode. Então, o princípio de não-contradição, ele está implícito na noção de ente, uma vez que o ente é. E não pode não ser, tá vendo? Mas, quando a gente pensa a noção de ente, nós não precisamos pensar necessariamente a noção de causado ou de efeito, ou de causa e efeito, ou de causar ou de ser causado. Então, isso é posterior. É um conhecimento indutivo. É um conhecimento a partir da experiência. O conhecimento do ente, quero dizer, a gente conhece o ente a partir da experiência, vai observando sua finitude e afirma que ele é efeito ou que ele é causado. E, portanto, tem uma causa, né? Porque todo efeito tem uma causa. Então, por isso, afirmamos que o princípio de causalidade é posterior ao primeiro princípio da metafísica, que é o de não-contradição. Causa e efeito incluem a noção de ente, porém, a noção de ente não implica ser causado ou causar. Agora, causa e efeito incluem, sim, a noção de ente. Quer dizer, a finitude do criado, a finitude do ente, a finitude daquilo que nós chamamos ente, nos leva a afirmar que ele foi causado. Muito bem. Então, olha só que interessante isso aqui. Aos entes criados lhes competem serem efeitos na medida em que não são plenamente entes. O que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando em Deus como ens a ser, ente por si mesmo. Quer dizer, Deus é a plenitude do ser e, portanto, como ele é a plenitude do ser, ele não pode ser causado por ninguém, nem mesmo por ele mesmo. Porque, como vocês já viram anteriormente, é um absurdo causar-se a si mesmo, uma vez que para causar-se a si mesmo, a pessoa precisa existir antes. Mas, se já existe antes, para que causar-se a si mesmo? Parece o cachorro tentando morder o próprio rabo em círculos. Então, a plenitude do ser, que é Deus, não pode ser causado, nem mesmo ser causa de si mesmo. Quer dizer, Deus é ens a ser. Ele tem a plenitude do ser. E o que eu acabei de afirmar? Os entes criados lhes competem serem efeitos na medida em que não são plenamente entes. Vamos propor aqui uma hipótese absurda, tá? Vamos supor que o ente participado... Na verdade, o que eu vou propor aqui não é absurdo. Vejamos. É a si mesmo, para falar a verdade. Pensando melhor... Vamos ver. A participação no ser das pedras é real. Quer dizer, as pedras existem, então elas participam no ser. Elas são, né? Um grau, talvez, um degrau, assim, um pouco ínfimo, mas aí estão, né? Vamos passar para um grau de ser um pouco mais elevado. As plantas, porque já são seres vivos. É. Tem uma plenitude... Quer dizer, tem mais ser do que a pedra, né? Vamos passar para um ser um pouco mais desenvolvido. Os animais, cachorros, gatos, etc. Com relação a plantas, eles são mais perfeitos. Possuem o alto movimento, fazem um montão de coisas que uma planta não pode fazer. Conseguem sair do próprio lugar, né? Enfim, tem uma série de reações que as plantas não conseguem ter. Logo, os cachorros e os gatos e os outros animais são mais perfeitos no ser do que as plantas. Mas as plantas são mais perfeitas no ser do que as pedras. O ser humano. O ser humano tem uma plenitude de ser muito maior do que a dos cachorros e a dos gatos. O ser humano consegue pensar. Consegue fazer silogismos. Consegue ir atrás do objeto da sua vontade, que é o bem. Então, o ser humano tem uma plenitude em relação ao cachorro, ele tem mais ser. Porque a sua existência é muito mais rica, muito mais completa, né? Pensemos no anjo agora. Um anjo que esgota toda a sua espécie na sua singularidade. Todo anjo esgota a sua própria espécie na sua singularidade. Isso é muito mais plenitude do ser do que o ser humano. E, finalmente, por isso eu fiquei com medo de estar dizendo uma coisa absurda, depois eu vi que não. Mas é sempre necessário fazer ressalva aqui, né? No último grau, o mais nobre dessa escala de seres está Deus. Só que Deus, apesar da gente poder afirmar isso, né? Que Deus está na plenitude da escala dos seres, porque ele é a plenitude do ser. Não só tem ser, mas é o ser. É que quando a gente fala de Deus, a gente logo lembra que ele é transcendente, né? E na sua transcendência, parece que ele não está em escala nenhuma. Ele é, simplesmente, e ele produz o ser. Está vendo? Por isso eu pensei no começo que seria um pouco absurdo fazer essa compaça e explicar as coisas dessa maneira. Não é porque realmente Deus está no ponto mais alto na escala dos seres. E, ao mesmo tempo, ele não lhe convém estar no ponto mais alto, uma vez que ele transcende tudo isso, né? A transcendência o coloca, digamos assim, entre aspas, no espaço, né? Que é outro. Não é esse, simplesmente. Quer dizer, ele produz os seres, mas ele não precisa estar envolvido, né? Não precisa estar envolvido naquilo que ele produz. Se bem que é verdade que tudo aquilo que ele produz, e portanto todas as criaturas, já tem uma presença de Deus em si, simplesmente porque existem, porque são, né? E, nesse sentido, Deus está envolvido com as suas criaturas e, portanto, a gente vê o absurdo do deísmo. Deísmo com D de dado, tá? Não teísmo com T de tatu. O teísmo é o nosso, né? Nós acreditamos em Deus, mas o deísmo com D de dado é a tese absurda que afirma que que Deus, que sim, Deus existe, Deus criou o mundo, mas depois da criação ele não estava mais nem aí para o que ele criou, ele foi descansar eternamente, foi viver o seu sábado eterno de tal maneira que não se preocupou nunca mais conosco. Ele criou e nos abandonou aqui, nos deixou aqui para a gente fazer o que a gente quiser. Na verdade, o homem moderno gosta muito disso, né? Quer dizer que, no fundo, ele gosta que Deus tenha abandonado o ser humano porque, assim, ele encontra vazão para fazer tudo aquilo que ele quer, né? Independentemente de Deus. Como dirá um escritor clássico, né? Como Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido, né? Então, é sempre um perigo tirar Deus da sociedade ou dizer que Deus está no seu mundo e nós estamos no nosso mundo totalmente independentemente de Deus porque, então, a ética não se sustenta. Eu não estou afirmando que Deus é necessário somente para sustentar a ética, como diria Immanuel Kant, né? Vocês sabem que na crítica da razão pura de Kant, Deus não cabe, mas na crítica da razão prática de Kant, Deus cabe, porque Deus é o sustentador da ordem moral. Eu não estou a afirmar isso, mas sim que é interessante também afirmar que, sem Deus, a ordem moral não se sustenta, né? Porque não encontra fundamento. Quer dizer, vamos ser mais ousados ainda. É o ser humano que não se sustenta se não existe Deus. É o ser humano que não existe se não existe Deus. É o ser humano que não se mantém se Deus deixar de pensar no ser humano. Entendem? É até mais profundo. Não é só uma questão da ordem moral que está muito relacionada com a vontade e com a inteligência. Com a inteligência e com a vontade. É muito mais profundo. Quer dizer, o próprio ser humano nem existiria, né? Se nós imaginássemos um repouso eterno de Deus, onde Ele abandona a sua criatura, significa que a criatura deixaria de existir. Se Deus não está envolvido, de alguma maneira, com aquilo que Ele criou, então nós não existiríamos mais. Bom, então, a finitude doente criado nos leva a afirmar que Ele foi causado. Pessoal, quando se esquece a experiência e dá experiência... Quando se esquece da experiência, se comete um montão de erros, sabe? Por exemplo, se você esquece da experiência e você não observa que uns seres dependem de outros, ou seja, que uns entes dependem de outros entes, então você pode acabar negando a noção de causalidade e isso leva a verdadeiros absurdos. Por exemplo, uma mente como... Mentes como Descartes e Spinoza chegaram a afirmar que Deus é causa de si mesmo. A essa altura, dizer que Descartes e Spinoza afirmaram isso pode parecer ridículo para nós aqui. Uma vez que a gente já viu que causar-se a si mesmo é um absurdo, uma vez que precisa existir antes para causar-se a si mesmo. Ora, mas se existe, para que causar-se a si mesmo? Os racionalistas identificaram causa e razão, porque tudo para eles está na razão. Por exemplo, Spinoza na Ética, logo no comecinho, diz assim... É preciso aplicar a qualquer realidade uma causa, ou seja, uma razão. Pronto. Deixou tudo ruim aqui, né? Descartes. Para Descartes, como Deus é o ente por si, o ens a ser, então Deus é causa de si mesmo, causa a sui. Spinoza também afirma que Deus causa-se a si mesmo por ser o ente por si mesmo, sem depender de nenhum outro, já que ele é a plenitude do ser. O problema desses filósofos é que eles proclamaram a independência da causalidade com relação à experiência. E colocaram a causalidade como uma espécie de a priori do ente, enquanto tal. Por isso eu comecei essa aula afirmando que o princípio de causalidade é posterior ao primeiro princípio da metafísica, que é o de não contradição. O princípio de não contradição, claro que implica o ente, né? Claro que implica. Agora, o princípio de causalidade se deduz, disse, a partir da experiência. Quando eles proclamam a independência da causalidade com relação à experiência, então eles colocam a causalidade na razão. Na verdade, o princípio de causalidade não se deduz da noção de ente, mas descobre-se indutivamente à medida que a nossa experiência adverte a limitação e a finitude de qualquer efeito. Enquanto que Descartes e Spinoza ficam na noção de ser, ente, enzacê, natal. Então, eles acabam identificando o ente com causa... Quer dizer, acabam pedindo ao ente a noção de ente que expõe em si mesmo a noção de causalidade. Quando, na verdade, não é assim. A noção de ente traz consigo o princípio de não contradição, mas não traz consigo o princípio de causalidade, a não ser depois da experiência. A experiência do ente, a experiência de que há causas e efeitos nos levam, evidentemente, ao princípio de causalidade. Santo Tomás de Aquino, que não fez confusão entre o ente e a causalidade, porque o que nós estamos vendo é que Spinoza e Descartes, sim, fizeram confusão entre o ente e a causalidade, né? Bom, e também nós poderíamos citar aqui Hegel, né? Hegel também faz muita confusão, muita confusão nisso aí. Hegel... Vou até ler aqui um pedacinho do livro do... Alvira Clavel Melendo, diz assim... Partindo dos pressupostos anteriores racionalistas que eu acabei de dizer, outros autores, Hegel, por exemplo, terminaram por subordinar a causa primeira aos seus efeitos. Subordinou Deus às criaturas, Hegel subordinou Deus às criaturas, ao afirmar que Deus não seria Deus se não produzisse o mundo. E como vocês sabem, no sistema dialético de Hegel, a ideia absoluta, ela se resolve, ela se... Ela se explica, né? No seu desenvolvimento, que inclui tudo, né? Tudo. Então, essa falta de distinção, de clareza mental metafísica produzem muitos erros na sociedade atual, né? E do hegelianismo, vocês sabem que veio o marxismo e etc, né? Então, quer dizer, é preciso assentar muito bem esses princípios metafísicos, porque, inclusive, eu penso que algum desses filósofos me dá a impressão, em algum momento, que não entendeu, não entendeu, não é simplesmente que quis evolucionar a metafísica, mas é que me dá a impressão que não entenderam mesmo. Talvez até como maneira de desculpar a intenção de alguns deles, né? Parece que eles não entenderam metafísica. Por isso é bom estar dando volta nessas ideias, né? Pensando, repensando, não simplesmente passar esse vídeo, pronto, e acabou. Mas, sabe, como que fazer uma meditação filosófica sobre esses assuntos. Tem muita importância isso que eu estou falando aqui para... Por isso a gente está estudando o alcance do princípio de causalidade, e vamos chegar no seu máximo alcance. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que não fez confusão entre o ente e a causalidade, inclusive aproveitou a experiência da causalidade para demonstrar a existência de Deus em suas famosas cinco vias. Vejam só. Nas provas da existência de Deus, há quatro momentos internos. São cinco provas, mas em cada uma das cinco provas, vamos lá, do motor imóvel, né? Do ser necessário, das perfeições, da ordem. Todas as cinco provas, todas, tem dentro delas, cada uma delas tem internamente esta estrutura de quatro elementos. Primeiro, um ponto de partida, que é um fato da experiência. Por exemplo, há coisas que se movem. Portanto, devem ser movidas por outras. Está vendo? Causa e efeito. Segundo momento, a aplicação da causalidade eficiente, que foi o que eu acabei de dizer, né? Causa e efeito. Terceiro momento, a impossibilidade de proceder ao infinito em uma série de causas verdadeiramente subordinadas, né? Não posso isso, causou isso, que foi causada por isso, que foi causado por isso, que foi causado por isso. Não posso ficar eternamente assim, com o perigo de que nada seja causado, né? Com o perigo de que eu nada conheça e com o perigo de não explicar nada definitivamente. E, finalmente, o último momento interno é a conclusão de que há um ser subsistente por si mesmo tendo em conta os aspectos do ponto de partida, né? Então, eu tenho que dizer que ainda, quer dizer, na conclusão, né? Conclusão de que há um ser subsistente por si mesmo. Por quê? Porque há seres que não subsistem por si mesmo, mas dependem de Deus. Então, a sanotomagem aqui não vai concluir no final de cada uma das provas que esse ser é Deus. Então, com tudo que nós vimos até agora, já essa é a terceira aula sobre causalidade, não é? Sim, a terceira aula. Então, nós podemos dar uma definição de causa já bem clara. Causa é aquilo que, real e positivamente, influencia em uma coisa, fazendo-a depender de algum modo de si. Essa noção implica três coisas. Primeiro, que há uma dependência efetiva no ser. Quer dizer, aquela coisa que é causada depende na sua existência daquilo que a causou. Segundo, há uma distinção real entre causa e efeito, de tal maneira que o efeito realmente não existiria sem a sua causa. Terceiro, há uma prioridade da causa sobre o efeito. Evidentemente, né? É claríssimo isso que eu estou afirmando. Quer dizer, o efeito não pode ser anterior à causa? Seria um absurdo, né? Tá bom? Então, a gente fica com essas questões. E como vimos, qual é o alcance definitivo, o alcance mais importante do princípio de causalidade? Demonstrar a existência de Deus. No fundo, é isso, né? Ordenar este mundo, ele mostra que existe uma ordem no universo e, finalmente, mostra a existência do ser que é em plenitude. O ens a ser, ou o ipse esse subsistens. Ou seja, o ser em plenitude que todos chamam Deus. Santo Tomás de Aquino soube explorar muito bem isso aí nas suas famosas cinco provas da existência de Deus que está na Suma de Teologia, na primeira parte, questão 2, artigo 3. Eu falo a citação para quem quiser depois pesquisar isso melhor.